Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iniciamos mais uma TPC de Ciência da Natureza, eu e a Juliana. Primeiramente, vamos começar agradecendo a todos pela participação e interação nos comentários durante a TPC, nas respostas dos formulários, com as críticas, sugestões e com a participação de vocês, o desejo da participação de vocês nas nossas TPCs. Então, primeiramente, muito obrigada, continue participando, porque o nosso objetivo maior é a troca de saberes para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Faça a palavra. Olá, professoras, professores. Então, como a Sara disse, sejam muito bem-vindos à nossa TPC de hoje. Nosso assunto vai ser argumentação científica, um assunto recheado de coisas. Esperamos que vocês apreciem. Vamos lá? Dando prosseguimento, o tema da nossa TPC de hoje é argumentação científica. A pauta, como é comum, ela sempre começa com a retomada das respostas do formulário da TPC anterior. Vamos falar sobre argumentação científica. Vamos identificar argumentação científica no currículo de ciências. Vamos mostrar uma sugestão de atividade desenvolvida no Google Classroom. Temos uma socialização de práticas com a participação da professora Edna. E, por último, as referências. Vamos iniciar com uma reflexão. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e malfeitas da ciência abandonam nichos ecológicos, que a pseudociência preenche com rapidez. Esse trecho, ele está no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Como é de nosso conhecimento, o Carl Sagan, ele foi um astrônomo e ele foi um apaixonado por ciência. Em todas as suas obras, ele demonstra essa paixão. E, por outro lado, ele coloca também uma preocupação, que é a divulgação da ciência. Ele trata aí da disputa entre ciência e pseudociência, que, por incrível que pareça, ela acontece até hoje. Sobre a retomada do formulário, nós tivemos 129 respostas. E, para a questão, o que você acredita ser interessante para abordar nas ATPCs, nas próximas, foi 62,8% de vocês, professores, responderam que desejam se aprofundar no uso de ferramentas tecnológicas. 48,8% de vocês desejam se aprofundar nos conhecimentos específicos, terem novas ideias. 0,8% de vocês desejam como atingir alunos que não possuem internet. E 0,8% querem conhecer mais sobre a Dragon Lear e o Currículo Mais. O nosso termômetro da satisfação das ATPCs diz que 55% de vocês avaliam a ATPC como ótimas. 39,5% de vocês avaliam como boas. E 5,5% avaliam como regular. Vamos falar um pouquinho sobre ciência e diálogo. Nós podemos e devemos ensinar ciência através do diálogo, praticando debates nas aulas. Quando nós exercemos essa atividade do diálogo, do debate, logo a gente pensa, lá na filosofia, o exemplo mais famoso, mais comum, é a escola peripatética de Aristóteles. Essa escola tem esse nome, porque o Aristóteles caminhava, ele perambulava com seus estudantes, e durante essa caminhada ele dialogava sobre questões da natureza, questões da existência humana. Hoje, nós não podemos perambular, porém, nós temos uma oportunidade de fortalecer e enriquecer os estudos remotos, através da proposição de um debate com os nossos estudantes, por exemplo, acerca de questões científicas atuais. Quando a gente fala em argumentação, o pilar da argumentação é a comunicação, porque para argumentar, é necessário, antes, se apropriar do assunto. E essa apropriação, ela acontece através de pesquisas, de leituras, para expor seu ponto de vista. Assim, a gente desenvolve nos estudantes a assertividade, que é uma competência socioemocional requerida hoje, e também contribui para que eles aprofundem seus conhecimentos, desenvolvendo as habilidades cognitivas também. A pesquisadora e professora Luiz Helena Saceron, ela fala sobre argumentação e ela chama atenção para uma temática muito interessante, que é possível se desenvolver o processo de investigação científica por meio da argumentação. Quando ela coloca também que o discurso entre aluno e professor, eles apresentam suas ideias, apresentam hipóteses e evidências, justificam suas ações e suas conclusões, até chegar e explicar resultados alcançados. Na perspectiva dela, as aulas de ciências, elas podem contribuir, ou seja, o ensino de ciências, ele pode se tornar questionador e discursivo. Temos aí os autores Freitas, Ortega, Osarte e Bargaló, que eles entram num consenso sobre argumentação científica e cidadania. Eles tratam da construção da cidadania através da argumentação. Por quê? Porque permite que os estudantes façam uso aprimorado da linguagem. Porque para se posicionarem sobre questões científicas, eles precisam, antes do processo, se fundamentar. E para se fundamentar, é necessário, como já foi dito, a pesquisa, a leitura, para eles poderem se comunicarem de forma oral, de forma escrita também, e desenvolver habilidades cognitivas, habilidades sociais e emocionais, como a certividade, que já foi dita, desenvolver também a empatia, o respeito, e desenvolver a sua criticidade, ou seja, os componentes para se construir um jovem cidadão. Professores, então, a argumentação, ela vai facilitar a explicação das representações que os alunos têm de fenômenos estudados, do que eles aprenderam, dos princípios científicos. Ela também vai melhorar a compreensão da atividade cognitiva que os alunos têm ao construir a ciência. Na argumentação, é permitido, então, expor os pontos de vista, criticá-los, alcançar consensos. Isso favorece a construção de conclusões que sejam significativas sobre um fenômeno ou um tema estudado. e aí, nesse contexto, nós temos algumas afirmativas que podem ser feitas. Uma de reflexão sobre a natureza da ciência e das inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Outra, das competências argumentativas dos alunos, através da realização de experiências educativas e dialógicas, como essa discussão e o debate. Outra coisa, os autores indicam que, para desenvolver argumentação, é necessário um espaço para discussão de forma educativa. Então, tem-se que criar com os alunos uma relação em que eles prezem pelo respeito e tanto aos colegas quanto ao assunto, o tema, o conteúdo a ser trabalhado. É dito que os processos argumentativos em sala de aula requerem o quê? Então, primeiro, um processo dialógico em que debate, crítica, tomada de decisão, escuta e respeito pelo próprio conhecimento e pelo conhecimento dos outros, se torna essencial, muito, muito relevante. Em segundo, um processo que promove a capacidade do aluno para justificar a relação entre os dados e as afirmações que ele está fazendo. Em terceiro, um processo que promove a capacidade de propor critérios para ajudar a avaliar, a explicar as visões dos sujeitos envolvidos nessas discussões. Então, a argumentação desse ponto de vista é um processo que, se bem trabalhado, ele promove a integração em sala de aula e, como modelo, a gente traz a desses autores aqui, Ortega, Ausate e Bargaló, de 2015, que consideram as seguintes características. a argumentação desempenha um papel fundamental no ensino de ciências e, B, a argumentação como um processo dialógico em que é essencial ter em conta o contexto dos alunos. Então, é importante que a gente valorize essa interação dialógica e apoie essas discussões, principalmente, valorizando as evidências e essas declarações. Isso requer a criação de um ambiente argumentativo que seja bom para o professor e para o aluno também. E é sempre bom promover as atitudes de respeito, de escuta um do outro dentro da sala de aula. E a IC, os autores trazem, promover processos argumentativos na sala de aula de ciências, requer aceitar que argumentar é uma questão social, é um processo dialógico baseado no desenvolvimento de trabalho em equipe. Um dos escopos para o desenvolvimento da argumentação e muito utilizado atualmente é o Thomins Argumente paterno ou também chamado de TAP. E ele é uma ferramenta eficaz nos procedimentos de análise das argumentações no ensino de ciências porque ele apresenta um caráter prescritivo que enquadra o que é um argumento e demarca claramente aquilo que não é. Quando caracteriza e descreve a função dos constituintes que são estruturais do argumento. Então, são eles o dado, a conclusão, a garantia, os qualificadores modais, a refutação e o conhecimento básico. Então, essa descrição do passo a passo da argumentação proposto por Thomin, ele auxilia no melhor entendimento para a aplicação da argumentação em sala de aula. E aí, ao falar sobre TAP, nós temos essa autora, Sacerron, em 2012, que descreve o que são cada um dos seus constituintes. Então, os dados, D, são fatos que servem de apoio ao que está sendo explicado e serão a base de apoio para a conclusão, C. Para legitimar as conclusões, usa-se também as garantias, W, que atuam como forma de entendimento de como se vai dos dados para a conclusão. Ainda em casos em que o argumento precisa ser reforçado, aparece o qualificador modal, que serve de garantia ao argumento. De forma inversa, a refutação, R, serve como forma de contrariar a garantia e o conhecimento básico, B, respalda a garantia do argumento. de forma mais didática, Sacerron traz também os seguintes critérios que podem ser utilizados para o roteiro da argumentação. A apresentação de novas informações com a explicitação de uma nova situação, o levantamento de hipóteses, raciocínio lógico, previsão e justificativa, a proposição de uma nova situação, problema, o raciocínio lógico, a explicação, justificativa e previsão, o levantamento de hipóteses, o raciocínio lógico, a previsão, justificativa e explicação. Então, a partir desse exposto, se percebe a necessidade do professor orientar e estimular para os estudantes serem capazes de argumentar e apresentar as ideias em relação aos fenômenos que eles vão estudando. A argumentação no currículo paulista se encontra dessa forma aqui, na página 375 e página 376. O professor de ciências no ensino fundamental deve estimular o estudante a assumir uma posição reflexiva frente às situações do cotidiano, para que possa construir argumentos, defender e negociar pontos de vista de maneira ética e empática e fundamentando-se no conhecimento científico com base em fatos, evidências e informações confiáveis. Então, é tudo que a gente vem conversando aí, desde a fala da Sarah, se concretiza nessa fala do currículo paulista. Para a nossa parte prática, nós vamos utilizar o Google Classroom e mostrar algumas funcionalidades que nós temos dentro dele que podem ser utilizadas no intuito de se trabalhar a argumentação. Nós vamos demonstrar algumas coisas e retomar outras. Então, quero deixar claro que como a gente faz a TPC aqui para professores diversos, nós temos muitos professores na nossa rede participando desse momento aqui, a gente tenta deixar desde o mais fácil ao mais complexo as ferramentas que nós vamos trazendo aqui. Então, espero, esperamos, né, Sarah e eu, agregar com o conhecimento de vocês a partir dessa prática nessa ferramenta. Olá, professores e professoras. Então, eu, a partir de agora, eu farei a leitura do texto que está como sugestão para a proposta da atividade do debate. É importante salientar que o link desse texto, ele vai estar disponível nos comentários. Aí, se vocês quiserem acessar o link e fazer uma leitura individual, vocês podem dar pause no vídeo dessa TPC ou sair, fazer a leitura e depois retornarem, tá? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês terem uma ideia geral do que está das informações contidas no texto. Então, vamos lá. Esse texto, ele está na revista FAPESP, edição de julho, e o tema dele é um artigo relacionado com a epidemiologia. O desafio de calcular o R. Informações falhas dificultam a determinação do número efetivo de reprodução da infecção e impactam o combate à COVID-19. Conhecer a taxa de propagação de um vírus em meio a uma população ao longo do tempo é essencial para lidar com epidemias. Isso é possível por meio do acompanhamento de um indicador conhecido como número efetivo de reprodução da infecção, RE ou RT. O RE é o número médio de indivíduos contagiados por cada infectado nas condições existentes em um momento determinado. Esse indicador permite que se projete a demanda hospitalar futura, o uso de medicamentos e equipamentos e até o espaço nos cemitérios para receber os mortos. É importante também para planejar períodos de quarentena e sua flexibilização, aponta o epidemiologista Hélio Neves da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Um RE equivalente a 1 significa que cada pessoa infectada transmite a doença para mais uma pessoa. O indicador acima desse patamar indica a necessidade de manutenção das medidas de isolamento. Para se adotar qualquer tipo de flexibilização, o RE deve ser inferior a 1. O ideal é só relaxar com o RE de 0,7 a 0,8 onde era Neves. Assim, segundo ele, há espaço para absorver o aumento de casos, fato esperado, por exemplo, com o início da flexibilização em São Paulo. Com a intensificação dos contatos sociais, o vírus encontra uma situação não propícia para se disseminar. A epidemiologista Maria Amélia Veras do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo é integrante do Observatório COVID-19-BR, iniciativa independente de pesquisadores para divulgar informações e fazer análises sobre a pandemia. Isso explica que uma variação aparentemente pequena no RE pode significar grande perturbação no futuro. Por exemplo, usando dados da capital paulista, em um cenário de crescimento exponencial da COVID-19, uma taxa de reprodução viral efetiva de 0,95 representaria 250 mil novos casos acumulados em um mês. Com uma varia de 1,05, o número subiria para 364 mil. É uma diferença de mais de 100 mil casos em um mês. Por isso, temos que estimar e acompanhar o indicador com cuidado, diz VETS. O RE demanda informações precisas e uma atualização constante para ser instrumento adequado de acompanhamento da evolução da doença. O Observatório COVID-19-BR é um dos poucos grupos a calcular e disponibilizar informações sobre o número de reprodução efetiva da doença no Brasil. No entanto, a base de dados que utiliza para realizar o cálculo não é a ideal, mas a possível. É o que reconhece Renato Coutinho do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC e um dos responsáveis pelos números apresentados pelo Observatório. A projeção do RE é feita levando em conta o acompanhamento hospitalar de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, notificados no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe, Civep Gripe, mantido pelo Ministério da Saúde. A seguir, vocês estão vendo a taxa de contágio no país, medida por cidades. É uma base limitada, já que entre 80% e 90% dos casos não gera internação. Outro problema é que a plataforma Civep Gripe é divulgada sem regularidade. Desde março, vem sendo atualizada apenas uma ou duas vezes por mês. Os dados registrados, contudo, não refletem necessariamente a informação da internação. Alta médica, o óbito do dia, de sua ocorrência, mas o dia da notificação. A defasagem média entre fato e notificação é de sete dias, conta Coutinho. O observatório corrige essa diferença em seu cálculo. No final de junho, 25 cidades eram acompanhadas pelo sistema. Existem várias formas de calcular o RE e quando melhor for a qualidade da base de dados, mais preciso será o resultado. O primeiro passo é estabelecer o número básico de reprodução da infecção, conhecido como R0, que mede a infectividade de um patógeno em um ambiente no qual ninguém adquiriu imunidade a ele. O R0 do vírus SARS-CoV-2 causador da COVID está entre 2,5 e 3, o que significa que o infectado contamina em média duas ou três pessoas. O epidemiologista Guilherme Werneck, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, abraço, e professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o R0 é calculado com base em três informações. O número de contatos que uma pessoa infectada faz com indivíduos suscetíveis, o risco de transmissão em cada contato realizado e o tempo médio em que o infectado transmite a doença. Na COVID-19, a transmissão começa cerca de dois dias antes de o doente apresentar sintomas e se prorroga por mais de sete. Temos aqui o número básico de reprodução, o R0, para várias doenças causadas por vírus. O número efetivo de reprodução, o RE, é o R0, exposto às condições reais de evolução da doença. Portanto, muda constantemente refletindo a interação da sociedade com o agente infeccioso. Detalhe a Werneck. Pessoas que entram em contato com o agente, no caso patógeno SARS-CoV-2, e desenvolvem imunidade, passam a não mais fazer parte do cálculo de possíveis novos casos. No futuro, o surgimento de uma vacina e sua aplicação em massa aumentará o total de imunes e provavelmente irá encolher o RE para um número abaixo de 1. Em boa parte da Europa e da Ásia, em diversos estados norte-americanos, o RE é calculado olhando a situação presente. Testes regulares detectam a quantidade de pessoas que já foram expostas ao novo coronavírus e se tornaram imunes. Quantas desenvolveram COVID-19 e quantas são assintomáticas? Dessa forma, o indicador reflete melhor a realidade. O atraso nas notificações e a ausência de testagens em massa como verificados no Brasil obriga os especialistas a recorrer em algo que denominam no casting, a projeção do presente. Para isso, resgatam dados do passado para tentar entender o que está ocorrendo. é o que faz o Observatório COVID-19 Brasil com os números do Civep Gripe. Outra instituição que acompanha o RE da COVID-19 no Brasil é o Imperial College de Londres. Em seu relatório do fim de junho, o indicador calculado para o Brasil era de 1,06, o que significava que cada 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus transmitiam patógeno para outras 106. O virologista Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e pesquisador do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fivelli em Nova Burgo do Rio Grande do Sul, defende que o enfrentamento de uma pandemia como a COVID-19 exige capacidade de atualizar estratégias a todo momento, principalmente quando se pretende conciliar esse objetivo com a manutenção da atividade econômica. Combater uma epidemia é mirar alvo em movimento. Sustenta Spilk. No Brasil, infelizmente, atiramos a ESMO. Não temos dados atualizados e confiáveis. Então, nessa parte da nossa TPC, eu vou fazer uma exemplificação de como que se cria uma turma no Google Sala de Aula. É um videozinho assim, básico, né? Até depois, na segunda parte, nós fazemos uma simulação da atividade proposta nas turmas do Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Eu venho aqui no meu e-mail institucional da Google, né? É muito importante a gente utilizar. Nós já sabemos que a maioria dos professores utilizam a conta institucional, né? Mas é interessante a gente frisar que para o nosso trabalho pedagógico, a gente tem que partir sempre das contas institucionais. Eu entro aqui no meu e-mail e eu venho aqui nos aplicativos da Google. aí eu venho em Google Sala de Aula. Ele aparece esse ambiente aqui. Como eu já tenho várias turmas aqui no Google, ele aparece todas as turmas que a gente tem, mas aí eu posso criar outras turmas. Eu venho aqui no maisinho. participar ou criar turma? Eu venho em criar turma. Aí eu vou preenchendo os dados. O nome da turma, por exemplo, física segunda série. Posso colocar aqui o assunto. Patinho de grandes. remotas. Tem a opção de colocar sala. Mas isso aqui é opcional, tá? Eu venho aqui em criar. ele já direciona já para a turma criada. Aí aqui eu posso fazer várias adaptações. Eu posso aqui selecionar tema, né? Eu posso escolher uma foto, mudar essa foto aqui. e eu tenho aqui, ó, o assunto que eu coloquei atividades remotas. E ele tem essa carinha aqui, ó. Aparece aqui o código da turma, né? É interessante que esse código da turma vocês podem, para aqueles alunos que estão com dificuldade de, que vocês não conseguiram incluir pelo e-mail, vocês podem disponibilizar o código. só que tem um detalhe, o aluno ele tem que acessar o e-mail institucional dele no mesmo domínio Seduc com esse código aqui, aí ele consegue acessar a turma. Se ele acessar com o e-mail pessoal com esse código aqui, ele não, o Google ele não dá acesso, então é muito importante essa informação. O mural aqui é o, é a cara dele que já aparece, ó. Aparece aqui a minha foto, né, e aqui, ó, eu posso escrever mensagens para os alunos, né, posso optar por colocar todos os alunos aqui, ó, né, tudo que eu escrever aqui, ó, o aluno quando ele acessa ele vê a mensagem e a notificação vai para o e-mail dele, e é por isso que é muito importante a gente fazer um trabalho de divulgação e conscientização dos estudantes para eles sempre estarem acessando o seu e-mail para eles poderem terem acesso às notificações. Eu posso aqui, ó, no clipzinho adicionar. Posso adicionar um documento do Drive, posso adicionar um link, um arquivo, até um vídeo do YouTube. Quando eu adicionei aqui, eu vou escrever aqui, colar. Um exemplo de um comentário. Eu posso vir aqui em postar, ele posta direto, ou eu posso vir aqui nessa setinha e programar a postagem. Se eu escolher aqui programar a postagem, eu escolho aqui, ele abre essa janelinha, eu escolho a data e o horário que eu quero que essa mensagem seja postada. Se eu quiser colocar a mensagem agora, eu vou aqui em postar. Ele já aparece aqui, postagem criada. Eu tenho a opção aqui, ó, clicando no maisinho de editar a postagem, de excluir, a postagem. E posso copiar o link dessa postagem e fazer outras postagens também. Eu tenho aqui, ó, do lado do mural, atividades, que é a parte que vai ser explorada logo mais. Eu posso criar atividades, posso aqui, ó, agendar uma videoconferência do Meet. Posso, eu tenho aqui o Google Agenda, eu posso agendar atividades, reuniões com os alunos, posso programar atividades, eles vão estar recebendo a turma essa notificação. E tenho aqui a pasta do Google Drive, onde eu posso colocar os documentos e material de apoio para os alunos. As pessoas aqui, ó, professores, e eu, como fui eu que criei a turma, aqui eu posso adicionar outros colegas, professores, né, coloco aqui o e-mail do professor e a turma, como vocês já viram, ela pode ter vários professores. E posso adicionar os alunos aqui também, ó, digitando o e-mail deles. Tem a parte de notas, né, como não há alunos nessa turma, aqui não aparece, mas aqui o que que eu posso fazer? Pra exemplificar pra vocês, eu vou adicionar uma pessoa aqui como alunos. Eu vou colocar a Juliana como aluna. Aqui, ó, já digitei, já apareceu o e-mail da Juliana, o e-mail institucional dela, né, e eu vou em convidar. O que acontece? A Juliana, ela vai estar recebendo o e-mail com o convite para participar da turma. Assim que ela participar, aceitar, participar da turma, já vai habilitar ela aqui como aluna. E a partir daí, a gente pode iniciar a interação com as atividades. Então, esse vídeo se encerra por aqui e o próximo vídeo, a próxima parte será sobre as atividades no ambiente do Google Sala de Aula. Ó, apareceu aqui o e-mail da Sara e aqui aparece Sara dos Santos Dias convidou você para a turma de Física segunda série. E aí, eu clico em participar. eu clicando em participar já me direciona para a sala que a Sara criou. E aí, eu consigo vir aqui e conversar com a professora Sara. Olá, professora! E aí, o aluno não tem a opção de postar depois, como vocês podem ver, que ele digita e ele já pode colocar. Agora, a Sara vai mostrar como que ela cria atividades, a atividade voltada para a argumentação, por exemplo, que a gente vai demonstrar aqui. Então, pessoal, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês novamente e a gente vai mostrar a questão da atividade. Então, voltando à turma do Google Sala de Aula, né? Já vi aqui a mensagem da Juliana, né? Ela colocou lá, professora, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, na setinha, eu posso responder diretamente para a Juliana, ou seja, a gente tem essa opção também, né? De responder para todos e respondendo, fazendo comentários para individualmente para os colegas. eu venho aqui na setinha. Olá, Juliana. Seja bem-vinda. e aparece um comentário. Então, vamos lá. Para a nossa atividade de argumentação, nós pensamos como uma sugestão que seria interessante a proposta do debate, né? E o mecanismo mais adequado dentro do Google Sala de Aula seria esse mural, que o mural, na verdade, é uma espécie de fórum, né? No fórum, você vai colocando questões e os participantes, eles vão respondendo, comentando, e por aí vai. Então, a gente pode, o debate em si, ele pode ser feito pelo mural ou, se o professor preferir, pode ser agendado também uma videoconferência pelo Google Meet. Mas a gente, no nosso caso, a gente vai fazer uma experiência aí utilizando o mural do Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as atividades, né? O que que eu posso fazer aqui? Eu posso ir na pasta do Google Drive primeiro. Sara, coloca só nessa parte de baixo que está aparecendo então, e romper compartilhamento. Isso, ocultar. Obrigada. Isso, nada. Então, vamos lá. Como eu criei a turma, a pasta do Google Drive dela está vazia. Então, eu posso fazer upload de vários arquivos aqui nessa pasta. Como nós vamos trabalhar textos, né? Então, eu vou fazer primeiramente o upload dos textos, né? De um texto para serem trabalhada para os alunos poderem estudarem previamente, ter contato com esse texto e foi a partir daí eles ir estudando para ser realizado o debate. Então, vamos lá. Eu venho aqui novo, né? Launching de arquivo. Eu venho aqui em documentos, né? O meu artigo da revista FAPESP. Ele já colocou aqui, o artigo da revista FAPESP, né? Na pasta. Eu também vou fazer o upload aqui das orientações das atividades. Então, aqui é o artigo da revista FAPESP. Eu coloquei só um texto só para o exemplo para vocês, mas vocês podem aí colocar vários textos, materiais que vocês quiserem para material de apoio para os estudantes. Aqui eu coloquei também uma orientação para esta atividade, né? A gente colocou aqui, fez um exemplo só para mostrar para vocês que é baseado no roteiro que vocês já elaboram das atividades, né? É interessante colocar, né, as informações para os estudantes terem um acesso, né? Principalmente a questão dos objetos de conhecimento, as habilidades. Colocamos aqui os temas contemporâneos transversais. Colocamos aqui a orientação de estudos, ou seja, como que vai ser o procedimento? O que que os estudantes devem fazer primeiro? Como que eles devem fazer? qual é a postura deles? Os encaminhamentos aí da atividade. Por quê? Essa atividade, ela, nós colocamos aqui um tempo previsto de umas seis aulas. Aí, a critério dos professores. Então, como os roteiros que vocês fazem é semanal, vocês podem estar aí fracionando, né? Colocarem aqui nas orientações de estudos, nesta semana, vocês farão as seguintes atividades. aí coloca aqui os procedimentos que eles têm que fazer com relação à semana. Tipo, ler o texto um, ou ler o texto um e dois. E os procedimentos que eles devem fazer, né? Colocamos aqui também como será feito o debate. Aí o professor coloca, né, o direcionamento dele como ele quer que seja conduzido esse debate. É só um exemplo, né? Então, vamos lá. já tem aqui os documentos na pasta do drive. Eu volto lá nas atividades. Aqui eu tenho a opção também de criar atividades. Eu clico aqui em criar. Aí eu posso criar atividade, atividade com teste, uma pergunta, um material, posso reutilizar uma postagem, posso colocar um tópico, né? Eu também posso criar, é uma outra opção que eu posso criar essa atividade. No caso ali da pasta do drive, eu coloquei as orientações na pasta, mas vocês podem colocar as orientações aqui em criar, criar uma atividade. Vamos fazer um exemplo aqui. Criar atividade. O título da atividade, por exemplo. Orientações para a orientação. Você coloca aqui as instruções, né? Vou colocar aqui ler o texto. só para como exemplo. Eu posso aqui adicionar um link, né? Aqui os pontos, eu posso determinar a pontuação, né? Posso colocar dez pontos. Data de entrega, posso escolher a data de entrega, né? Por exemplo, dezesseis. A hora aqui pode ser opcional. Eu posso determinar na data e o horário de entrega. Vou colocar aqui dez horas. Então, olha, registra aqui. Amanhã, dez horas, e os alunos vão estar recebendo essa notificação. posso criar uma rúbrica, né? Dentro da minha atividade, eu posso utilizar o critério da rúbrica, né? Por exemplo, posso determinar, por exemplo, um exemplo de rúbrica seria o engajamento dos alunos, né? a interação dele com a atividade e por aí vai. Eu venho aqui, ó, criar atividade. Aí, ele registra aqui, ó, quando o aluno entrar no ambiente, né? Vamos voltar lá no mural. O aluno, ele entra, ele recebe a notificação que foi criada a atividade. Todas as notificações, eles voltando, eles recebem por e-mail. Ou, quando ele entra aqui, já que ele recebeu a notificação, ele vai em atividade e ele acessa aqui a atividade. Se eu vir aqui em pessoas, eu já vou ver que eu tenho aqui a Juliana como aluna. Agora, vamos em notas. À medida que eu criei atividade, ó, ela já aparece aqui, né? Orientações para a realização do debate. O que que vai acontecer? Quando a Juliana entrar no ambiente, ela vai ver a atividade, ela vai resolver, vai fazer um exemplo de resolver essa atividade e vai mandar essa atividade novamente. gente, Ju, você pode entrar na turma e já ver a sua atividade? Sim, sim, vou compartilhar a minha tela, então, para mostrar. eu vou parar aqui. Está vendo aí, Sara, já? Minha tela? Já. Então, ó, como vocês podem ver, eu recebi duas notificações por e-mail. a primeira foi daquela resposta que a Sara deu ao meu comentário Oi, professora. Ela, olá, Juliana, seja bem-vinda. E o segundo e-mail sobre a atividade. Então, se eu entro aqui em abrir, vocês vão ver que vai aparecer aqui, então, orientações para o debate. Vale 10 pontos e eu tenho que ler o texto. Aí, se, por exemplo, a Sara tivesse colocado para eu postar alguma coisa a respeito, subir algum arquivo, eu, como aluno, eu venho aqui, ó, em seus trabalhos, né, adicionar ou criar, e aí, eu pego aqui, ó, um arquivo do meu computador, por exemplo. Podia estar no meu drive, podia ser um link que eu quisesse colocar aqui para a Sara ver, mas eu vou pegar um arquivo do meu computador. Então, eu seleciono aqui, arquivos, né, e venho, por exemplo, na minha pasta aqui da TPC, e aqui, ó, em atividade, eu abro atividade, aí vai subir o arquivo, e eu vou clicar aqui, como aluna, fazer upload. Então, vocês veem aqui, ó, que já está subindo o arquivo, e já aparece aqui. E aqui, eu consigo colocar um comentário, por exemplo, se eu fiquei com dúvida, professora, estou com dúvida na questão, e esse comentário vai para a Sara. Então, eu vou postar aqui, e aí a gente vai mostrar novamente, eu vou parar o meu compartilhamento para a Sara mostrar como que aparece lá para ela de novo. Sara? Oi, vamos lá. Então, voltando ao ambiente aqui, né, da turma, vamos lá. eu vou lá em atividades. Vamos ver aqui. vou em um trabalho atribuído. Aparece aqui a Juliana e a atividade aqui que ela postou. eu venho na atividade. Aí, abre a atividade que ela me mandou, né, eu vou fazer, eu vou ler a atividade, vou começar a correção, né. aí aqui, ela colocou o comentário, né, professora, estou com dúvida na questão 1. Aí, eu posso responder esse comentário. a questão 1, a questão 1, refere-se ao os do argumento. Um exemplo, tá? Aí, eu posto. aí, aí eu venho aqui, ali, fiz a, aqui na própria, na minha correção, eu posso ir dando a devolutiva para a Juliana, eu posso adicionar o comentário sobre a atividade dela. Juliana, a sua atividade, a questão 1, você tem que rever, ler o texto tal, e eu posso ir colocando aqui as devolutivas, posto, e ela vai recebendo. Aí, eu venho aqui e coloco a nota. Por exemplo, eu vou colocar 9 aqui, né. O que eu faço? A partir do momento que eu coloquei a nota, abre a opção devolver. Como eu quero devolver essa atividade, eu clico aqui em devolver. Ela vai receber uma notificação que ela recebeu essa atividade. Eu vou aqui, devolver. Então, a Juliana, provavelmente, ela está recebendo a atividade dela. Falando do debate em si, vamos lá. Volto aqui. Voltando para o mural. O que eu posso fazer? No debate, depois que os alunos tiveram contato com os textos, vocês orientaram, colocaram lá as regras do debate. Eu posso vir aqui, primeiro eu venho aqui em agenda, atividades. Eu posso vir, por exemplo, eu marquei o meu debate para o dia tal. Eu venho aqui no Google Agenda. E eu posso agendar para o dia desse debate. Vou agendar para o dia 29. Um exemplo. Clico aqui no dia 29, ele já me abre a planilha de horário. Se escolha o horário do debate. Por exemplo, das 10h30 às 11h30. Se eu quiser fazer o debate pela videoconferência do Google Meet, eu clico aqui em adicionar videoconferência. Ele já vai gerar o link da atividade aqui que os alunos estarão recebendo. Ou então, se eu desejar fazer pelo fórum, eu coloco aqui o título, né? o dia do debate pelo mural da turma. E venho aqui em salvar. ou seja, na agenda aqui, já está registrado o dia que vai ser feito esse debate. Lembra lá na... no comentário do fórum que eu posso... ou do mural que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui as boas-vindas, posso colocar aqui as normas de convivência do debate, a questão das netiquetas, né? Como que os alunos vão se comportar durante o debate. Então, vou colocar aqui Olá. Só um exemplo. Lembrem-se. Os combinados. Posso colocar aqui novamente os combinados, né? E condições. Não, só os combinados. Posso colocar aqui. E eu também, se eu quiser programar para o dia, né? Posso programar aqui, ó. O dia 29, né? O horário às dez e meia. A partir do dia 29, às dez e meia, vai notificar, já vai aparecer aquela mensagem de boas-vindas. A partir daí, pode-se iniciar os alunos, eles vão acessando a turma. E, por exemplo, o professor, ele pode iniciar o debate com alguma questão, né? Ou os alunos, dependendo de como que foi o encaminhamento das orientações, alguém inicia com uma questão e os alunos vão comentando as questões e eles vão colocando seus argumentos, né? E, a partir daí, você inicia a interação. até o momento que o professor desejar encerrar o debate, ele pode fazer um encerramento aqui com um novo comentário, né? Há uma devolutiva, né? Ou também ele pode marcar para uma próxima aula, pedirem para os alunos fazerem um relato sobre o debate, ou seja, aí é dependendo do encaminhamento e de como vocês queiram que seja a finalização. Pode ser a finalização por aqui ou por um próximo momento. Então, professores, a partir do momento que eu faço o upload do material de apoio de textos para a pasta do drive da turma, tem um detalhe muito importante. Quando nós, professores, criamos a turma no Google Sala de Aula, a primeiro momento eu venho aqui, ó, nos bonequinhos aparece o professor como proprietário, né? E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que adicionar os alunos como editores ou leitores dos materiais para eles terem acesso aos materiais da pasta. Se eu não fizer isso, os materiais ficam acessíveis somente para mim. Então, vamos lá. Como a Juliana é aluna, eu vou colocar o e-mail dela aqui, né? Adiciono a Juliana, aí eu venho aqui, ó, coloco ela como leitora. Posso colocá-la como editora também se a minha proposta for criar um documento colaborativo, ou seja, eu coloco lá uma atividade na pasta do drive e os alunos, eles podem acessar a atividade e irem contribuindo, colocando as respostas dentro dessa atividade. Aí, eu coloco eles como editores. Aqui, no caso, como são textos para serem lidos, então, eu coloco a Juliana como leitora. Vou enviar. aparece a mensagem pessoa adicionada e a Juliana, ela, a partir de agora, ela tem acesso à pasta do drive da turma. Certo, Juliana? Isso mesmo, Sara. Então, ó, vou projetar minha tela agora. Está aparecendo aí, Sara? Sim. Então, aparece aqui, ó, o e-mail da Sara, o convite para ela visualizar uma pasta compartilhada aqui que ela me mandou, para eu visualizar, né, no caso. E aí, aqui, aparece tantas orientações para atividade proposta quanto o artigo aí da revista FAPESP que a Sara colocou para que eu tenha acesso. Eu consigo baixar, né, fazer o download do arquivo, mas eu não consigo colaborar com esse arquivo aqui mesmo, nessa pasta. Então, professores, eu vou mostrar para vocês, no caso, se eu quiser criar um documento colaborativo para os alunos interagirem nesse documento, eu posso criá-lo no Drive. Então, eu tenho aqui no meu ambiente Drive, né, eu venho aqui em Novo, Documentos do Google. Aí, aqui, ó, coloco o título do documento, vamos colocar um exemplo aqui, Atividade Colaborativa sobre Argo Muitação Científica. Ele já salva o documento, né, aí eu venho aqui, ó, por exemplo, Questão 1. Identifique Os Constituintes do Argumento no segundo parágrafo do texto Como eu estou na pasta do Google, ele já salva automaticamente, né, O que que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, mover O que que eu faço? Eu vou mover ele para a pasta que eu quero. Eu tenho aqui, ó, Classroom Aí eu escolho a nossa turma aqui, ó, Física Segunda Série. Mover para cá Ele já vai aparecer, ó, os arquivos que já tem na pasta Mover para cá Mover Ele já aparece a mensagem aqui, ó, Atividade foi movida para Física Segunda Série. Aí eu vou lá na pasta Fecho aqui Vou lá na pasta Física Segunda Série Aí já aparece aqui, ó, Atividade Colaborativa Se os alunos estiverem como editores O que eles podem fazer? Eles acessam a atividade e a partir daí lendo eles podem responderem, né? E colocando as respostas e o professor ir visualizando as respostas Tudo bem? Vamos fechar aqui Juliana Ela a partir de agora como ela é aluna ela já pode acessar Então vamos de novo aqui Vou projetar a minha tela Perdão Essa daqui Então a partir do momento que a Sarah foi compartilhando lá pra mim eu vou conseguir aqui abrir E aí Atividade colaborativa Então E aí eu venho aqui E consigo pedir acesso pra editar Tá vendo? Como aluno Então eu solicito acesso ou a Sarah me coloca como editora Então só pra mostrar essa funcionalidade Sarah você mostra pra eles como Você mostra pra eles como apareceu aí pra você? Sim Deixa eu compartilhar aqui Eu posso aqui colocar a Juliana como editora Coloco ela como editora Venho aqui salvo Na verdade eu poderia ter feito isso antes né ter colocado ela como editora Mas eu posso fazer colocar atividade e fazer depois também Juliana agora que você é editora da atividade você pode acessá-la e contribuir com as suas respostas Tudo bem? Tudo ótimo Então eu vou mostrar de novo aqui a minha tela pra vocês Então a partir do momento que a Sarah compartilhou lá e que eu posso começar a editar Então eu vou colocar aqui abrir de novo o documento Então vocês veem que agora eu já posso editar esse documento aqui que é a Sarah Então a Sarah colocou Ô Jô não tá aparecendo Ah não? Só um momentinho então Apareceu agora? Agora apareceu Então aqui eu me tornei editora do documento Eu tinha pegado o segundo parágrafo Sarah e eu e já destrinchamos o que é cada parte Então vamos supor que cada aluno aqui seja uma dessas cores E aí o aluno pode ir fazendo o próprio documento ou ele pode fazer um documento prévio e depois colocar aqui Então já aparece aqui o conhecimento básico aceito o dado o dado a conclusão as garantias outro dado dá para ele colocar refutação quando fizer parte claro E aí ele já vai salvando automaticamente Então vou fechar aqui Sarah você mostra para eles que apareceu aí por favor Mostro Vamos lá Deixa eu atualizar Ah já apareceu aqui Vamos lá Atividade colaborativa Aí já aparece aqui Juliana a partir do momento que ela é editora Ela já colocou aqui as suas respostas Né Então a partir daí eu posso criando esse documento colaborativo eu vou ter no registro das respostas dos estudantes É uma outra opção também Nesse momento da nossa TPC Então deixamos para interação com vocês 5 minutos aqui nos comentários no YouTube e as questões são essas daqui Você costumava usar a argumentação em suas salas de aulas presenciais? Se sim como você desenvolveu essas atividades? E a 2 Você acredita ser viável o uso do Google Classroom como ferramenta para o desenvolvimento da argumentação? Quais outras ferramentas você considera poderem ser usadas com esse intuito no contexto do ensino remoto? Vamos lá para a interação do ensino remoto A CIDADE NO BRASIL 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 Já a energia luminosa é a energia do Sol, que aquece o planeta e é utilizada pelos seres fotossintetizantes. Calor e temperatura A temperatura está relacionada com a agitação térmica das partículas, ou seja, quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. A temperatura pode ser medida pelo termômetro. O termômetro vai medir a temperatura do nosso corpo e também a temperatura, por exemplo, na produção de um alimento, quando a gente vai cozinhar alguma coisa. O calor é a energia que transmite sempre do mais quente para o mais frio. Se nós colocarmos dois elementos juntos, um quente e um frio, o calor vai sair do mais quente e passa para o mais frio até alcançar a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico. Também existe a sensação térmica. O que é isso? A sensação térmica é a temperatura aparente. Existem três elementos relacionados à sensação térmica, que é a umidade, o vento e o suor. A temperatura do ar é a temperatura real. Nas próximas aulas, continuaremos a falar desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas daqui foram as referências que utilizamos na ATPC de hoje. Agradecemos muito a participação de todos vocês na ATPC e deixamos aqui, como sempre, na descrição do vídeo, o formulário da avaliação. Se alguém ainda estiver interessado em participar da Feira de Ciências, ainda está disponível lá para vocês deixarem o celular. Um grande abraço a todos!